Chegou a tão temida hora do leão. É isso mesmo, o momento dele chegou. E você, já está preparado? Fica aqui comigo e saiba como dar os primeiros passos para declarar seu imposto de renda em 2022. Você que chegou agora, não esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos investimentos. Também deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa de uma ajudinha. O prazo para declarar seu imposto de renda vai do dia 7 de março a 29 de abril. Então é hora de juntar todos os seus documentos, ganhos, gastos e investimentos para fazer as pazes com a Receita Federal. Vamos do começo. O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas. O valor a ser pago é calculado com base nos rendimentos declarados por cada pessoa. Numa lógica de quem ganha mais, paga mais impostos. O IR normalmente é descontado mensalmente sobre os rendimentos dos trabalhadores e empresas no Brasil. Por isso, existem duas categorias. O imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Se você não tem empresa aberta, não precisa se preocupar com a segunda opção. Mas todos devemos declarar o imposto de renda pessoa física. Mas daí você me pergunta, Paula, por que eu tenho que pagar o governo se eu já pago tanto imposto? Bom, a explicação tem um punho social. Pois a ideia é que a parcela da população com rendimentos maiores contribui mais para o governo, a fim de gerar dinheiro para melhorias na qualidade de vida de toda a população. Por isso, parte dos impostos arrecadados é destinada à saúde, educação e programas de transferência de renda, como auxílio emergencial e auxílio Brasil, por exemplo. Outra parte é enviada para programas de geração de empregos e inclusão social, como plano de reforma agrária, construção de habitação popular, saneamento e reurbanização de áreas degradadas. Além disso, existe outra parcela desse dinheiro que é direcionada para investimentos em infraestrutura, segurança pública, cultura, esporte, defesa do meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Bom, existem algumas regras e todo cidadão brasileiro que estiver incluso em pelo menos uma dessas opções precisa contar todinho sobre seu suado dinheirinho para o leão. Presta atenção! De acordo com a regra, toda pessoa que teve renda tributável maior que R$ 28.559,70 em 2021 deve realizar a declaração. Isso significa que todo e qualquer valor que uma pessoa física recebe e é passível de tributação deve ser declarado. Na lista de rendimentos tributáveis estão ganhos como salários, aluguéis, prêmios de loterias e investimentos. Mas lembra que eu falei sobre quem ganha mais, paga mais? Então, levando em conta essa informação, existem quatro faixas percentuais diferentes. Veja em qual delas você está. A primeira, dos 7,5%, é para bases de ganhos entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65. A segunda, dos 15%, entra os ganhos de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05. A terceira, dos 22%, para bases de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68. E a quarta e última, a dos 27,5%, para ganhos a partir de R$ 4.664,69. Quem recebe até R$ 1.903,98 é isento de pagar o IR. Outro ponto bem importante é que férias e décimo terceiro salário não ficam de fora do imposto de renda, hein? Por isso, fique atento, pois o desconto da Previdência é calculado de forma independente a cada mês, de maneira que as alíquotas são aplicadas separadamente. Os trabalhadores rurais também entram nessa lista. E aqueles que obtiveram receita bruta anual com valor acima do limite de R$ 142.798,50, ou pretendem compensar prejuízos anteriores, também precisam declarar. Quem teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2021 de bens ou direitos de valor total superior ao limite de R$ 300 mil não pode perder o prazo. Você, investidor, sabia que também precisa declarar seus ganhos? Isso mesmo. Se teve ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, isso inclui operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros, criptomoedas, entre outros. Seus investimentos precisam ser declarados. Calma que a gente está quase no final, hein? Se uma pessoa passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição estava no Brasil no dia 31 de dezembro passado, é isso mesmo. Precisa preencher a declaração. Atenção! Também estão obrigados a entregar a declaração de 2021 os contribuintes que receberam auxílio emergencial acima dos R$ 28.559,70 no ano passado. Só não precisa entregar a declaração quem for dependente em outra declaração apresentada por outra pessoa física e pessoas que tiveram posse ou propriedade de bens e direitos quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda o limite em 31 de dezembro. Agora você já sabe o básico sobre o imposto de renda e quem precisa declarar. Quer saber quais documentos são necessários e como realizar a declaração? Então se inscreva no canal, ative as notificações para assistir ao segundo episódio da série. Eu sou Paula Comaceto e te vejo nos próximos conteúdos sobre o imposto de renda 2022.